Bom, nós queremos trabalhar com muita tranquilidade esse assunto porque é a insegurança, a falta de informação dos compradores de terrenos num novo loteamento da cidade. O pessoal já não estava muito contente com a demora para a liberação do novo bairro. Ora dizem que falta a liberação da prefeitura, ora é da CPFL, ora é outro documento. O pessoal lá louco para morar, para construir no seu espaço e não consegue. Não bastasse toda essa demora, essa falta de informação, eis que na primeira chuva de 2018, primeira chuva forte aí no novo bairro, a situação das ruas recém-construídas foi exatamente essa que a gente exibe pelas imagens. Foram abertas crateras no meio da rua, mas coisa impressionante que nem nos piores momentos aqui da cidade nós vimos uma coisa assim. As fotos impressionam, quem está na internet ou quem acompanha o programa pela TV está vendo aí, as fotos impressionam. A impressão que nós temos é que a tubulação subterrânea da captação da água não suportou, deve ter se rompido, deve ter vazado. E ali onde ela foi vazando foi comendo toda a camada. Cedeu, cedeu tudo, na verdade. Houve uma infiltração, né? Houve uma implosão, parece, né? O asfalto aí é o menor culpado, viu, Luiz? A camada asfaltica aí, ela não suportou o que existia embaixo, e a gente percebe que há um, você viu, entre os dois buracos, aquelas duas crateras que existem, você consegue ver a luz do outro buraco, ou seja, foi uma erosão. E na verdade, os buracos aí, depois da pancada de ontem à tarde, juntou tudo, virou uma grande cratera, um só, uma coisa impressionante. A rua inteira foi engolida, Nancy, por essa cratera que se abriu ali, o vazamento inaceitável. Agora, nós estamos tentando contato com os responsáveis pelo loteamento e não estamos conseguindo. Conseguimos? O que é uma grande pena, né? Bom, vamos tentar falar aí com os responsáveis, então, daqui dois minutinhos, vamos falar com eles? Bom, vamos tentar nos moradores, aí os moradores já colocam todas as suas dúvidas, as suas insatisfações, e o pessoal do empreendimento pode esclarecer, pode passar as informações, porque, de fato, aí tem uma adendo, né? Se tem a responsabilidade de quem fez, tem a responsabilidade de quem aprova. Porque qual que é o modelo adotado? Quem faz um empreendimento, um loteamento, seja aberto ou fechado, é responsável pela infraestrutura. Tem que executar. Inclusive, algumas empresas que se responsabilizam pela contrapartida, e não só no bairro em que elas estão, mas também no entorno, muitas vezes, realizam obras. Agora, essas obras têm que ser fiscalizadas e liberadas pela prefeitura. Você não pode permitir que o empreendedor faça do jeito que ele bem entende. A prefeitura é responsável por isso. O pessoal até exibiu a casquinha de asfalto. Eu sou leigo em engenharia, não entendo nada, mas eu achei que a casquinha de asfalto ali é um pouco fina. Tem até uma foto aí que o morador segura a casquinha e fala, olha, isso aqui é que era o asfalto. Então, me parece que a prefeitura está falhando muito em não conseguir fiscalizar ou não está querendo fiscalizar. Qual que é a situação? Não é mais grossa a casquinha do que o dedo polegar do morador que está segurando? Tem até um dos compradores que está ali na linha. Quais são as insatisfações do grupo de pessoas que acabaram aderindo a esse residencial? Pois não, vocês têm espaço para falar aqui. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, esse loteamento já vem com problemas há bastante tempo. O problema não é só esse buraco do asfalto. Nós fechamos um lote nesse lugar. Foi prometido para mim e para mais bastante moradores, em termos de 40 moradores por aí, que a gente tem o conhecimento, né? Foi prometida a entrega em julho de 2017. Porém, essa entrega passou para agosto. Depois, eles chegaram a postar no Facebook. Eu tenho o print da postagem no Facebook que entregaria em outubro de 2017. Mas, enfim, isso só foi promessa até agora, não foi entregue. Quando a gente liga lá no plantão de vendas para perguntar, eles são mal educados com a gente. Às vezes, a gente vai perguntar alguma coisa porque foi prometido para nós uma área de lazer diferenciada e tal. A gente vai perguntar, eles zombam da nossa cara. Bom, resumindo, eles não estão nem aí com a gente, né? Eles só prometem, 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 não cumprem nada. Não nos dá um parecer oficial, entendeu? A gente só queria assim, tipo, se não vai entregar, chega para a gente e fala, olha, meu, não vai dar para entregar, vai dar para entregar daqui a um ano. Mas faz a coisa na veracidade, né? Com verdade, não como eles estão fazendo, eles estão brincando com a nossa cara. Bom, tem mais um morador na linha que pode confirmar aí e até acrescentar outros detalhes a impressão de quem adquiriu um lote ali nessa região da cidade. Pois não, se também tem um espaço aqui para revelar. A situação é essa, realmente, que a colega está dizendo aí? Bom dia. Bom dia. É realmente o que está acontecendo mesmo. Nós adquirimos o lote, eles estão enrolando a gente. O prazo inicial qual era? Era julho, entre julho e agosto. Julho e agosto do ano passado. Isso. Agora o agravante foi as crateras que abriram nas ruas, né? Que aí aumenta a insegurança de vocês, né? Exatamente. Em relação à proposta do loteamento. Exatamente, porque a gente não tem segurança. Agora, se abriu em uma rua, quem garante que as outras ruas não foram mal feitas? Então, um negócio novo, recém-feito e já acontece uma coisa dessas também? Bom, está aí a bronca dos moradores. Eu não quero defender ninguém, mas o atraso de alguns meses é muito comum em empreendimentos imobiliários. Seja um apartamento, seja... Agora, é importante deixar isso claro para quem compra, né? Atraso de três, quatro, cinco meses... Não estou dizendo que está certo, mas é comum acontecer em empreendimentos imobiliários. Quem já comprou uma casa de empreendimento sabe como é a liberação disso, daquilo, a burocracia e tal. Agora, tem que jogar limpo, transparente com os moradores, com os compradores. Estou aqui com o representante da empresa, o Lico, vai falar em nome da empresa. Lico, não sei se você ouviu a reclamação dos compradores, mas o pessoal está meio descontente com o descumprimento do cronograma anunciado para a entrega, para a liberação dos terrenos e também com a situação do asfalto que foi tragado ali num trecho grande, coisa impressionante para uma obra recém-construída. Queremos ouvir também que a empresa esclarece aos compradores. Bom dia, Lico. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo em ordem. Luiz, primeiramente, um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado por você nos dar a oportunidade de resposta. Então, é o seguinte, o Vistas do Orto é um empreendimento que teve o lançamento em novembro de 2016 e por decreto de prefeitura ele tem um prazo de dois anos para a conclusão. Então, a gente entregou já 100% das obras em setembro de 2017. Então, é o que a gente entregou com um ano e dois meses de antecedência. Porém, a liberação para a construção depende de uma série de fatores de recebimento das obras, pelas autarquias responsáveis. Então, toda a parte de elétrica já está pronta, a parte de infraestrutura já está pronta, guia, asfalto, tudo que diz respeito a cada secretaria de município já está feito. Mas ainda está no processo de recebimento dessas obras. Isso, mas a gente, eu me surpreendi muito com o depoimento dessa moça, dizendo que... O que é recebimento? Só para entender, está tudo pronto? Quem que falta pagar quem aí, então? Não, não é um problema de pagamento, é um problema de recebimento. Por exemplo, a parte elétrica da obra, a gente tem que fazer toda a parte elétrica, como ela já está feita. Parte de posteamento, de iluminação, de fio, de transformadores. Toda a rede já está pronta. Isso é doado para a CPFL. A CPFL tem que receber esses equipamentos para fazer a ligação da CPFL, a rede municipal, com a nossa. Então, isso já foi feito, a CPFL já trocou uma série de postes que tinha na rua, os postes antigos de madeira, e está fazendo esse processo. Muito em breve, isso já vai estar acontecendo. E nós estamos tão ansiosos quanto os nossos clientes, os nossos compradores, para que haja essa liberação. Porque tem muita gente querendo construir e tal. O empreendimento está super bonito, vocês podem estar lá constatando, né? A gente teve esse problema agora com a questão de uma adutora, que foi identificado um trinco numa adutora, e pelo volume de chuvas, esse trinco começou um vazamento de água, né? Gerou um vácuo e ele fez um rompimento dessa adutora. Isso ontem já estava sendo resolvido, ontem à noite o nosso pessoal dos equipamentos já estavam lá. Isso vai ser solucionado em dois, três dias. Então, a ANR é uma empresa que ela tem todo um respaldo, inclusive com os clientes. Me surpreendeu muito essa moça dizer que no plantão a gente tem uma posição arrogante, uma posição não esclarecedora. Pelo contrário, eu procuro pessoalmente estar dando essas respostas nessas pessoas às quais os questionamentos são feitos, né? Então, todo empreendimento, como você mesmo disse, acontece um atraso. No nosso caso, não é um problema de atraso de obras, né? Pelo contrário, a gente está fazendo essa obra num prazo recorde, vamos dizer, né? A gente está entregando ela com um ano de antecedência. E fica para qualquer um constatar que é um empreendimento muito bonito. As pessoas que compraram lá vão obter uma valorização muito grande em função de tudo que vai acontecer no entorno. Inclusive com os dispositivos viários, né? Com as diretrizes viárias do município, que vai ser aberta uma avenida no local. Então, vai posicionar esse empreendimento entre os principais condomínios de Araraquara. Então, eu acho assim, que é essa pessoa que eu não conheço, até gostaria depois de estar conversando com ela pessoalmente, poder olhar o lado bom de tudo que foi feito lá, né? E a gente tem sim um respaldo para todos os nossos clientes, tá? Como ontem foi feito, debaixo de chuva, o pessoal estava, eu estava pessoalmente lá junto, carregamos as máquinas que estão trabalhando num outro empreendimento nosso, de alto padrão, ali do lado do Dama. Foi carregada as máquinas de lá, levada para o Vistas do Horto novamente. E isso já vai ser solucionado em dois, três dias no máximo, com a maior perfeita condição, entendeu? Com engenharia, com tudo feito. Houve um problema, acontece, esse não é o primeiro e não vai ser o último, né? A gente pode perguntar aí para o pessoal do DAI, isso é uma coisa que acontece rotineiramente nessa época de chuva muito elevada, né? Então, a gente vai solucionar e depois eu gostaria de conversar com essa cliente pessoalmente para poder tirar as dúvidas dela que forem necessárias. Perfeitamente. Vamos dizer o seguinte, Ana, entra em contato com ela, ver se ela autoriza, né? Que a gente passe o contato. Se ela autorizar, a gente já coloca em contato direto aí com o Linco e aí as partes podem se entender, esclarecer qualquer dúvida. Linco, agradeço aí a disposição da empresa em prestar os esclarecimentos. Nos assustou, de fato, o buraco que se abriu ali. Então, a empresa está dizendo que é normal, já vai fazer o reparo, que não tem risco disso acontecer de um modo anormal, dentro de uma normalidade, inclusive, que o próprio DAI já reconhece. Está aí, as partes se esclarecem, as partes precisam se entender. De fato, não estou aqui defendendo ninguém, não, mas atrasos em empreendimentos acontecem, sim. Porque você depende de uma série de outros órgãos, de autorizações, do DAI, da CPFL, que não tem muita... Muita burocracia no meio, né? Muita burocracia, laudos técnicos, protocolos para lá, para cá, até que você libere o espaço. Então, vamos aguardar e o programa estará sempre à disposição, até dos compradores, para esclarecer. O pessoal até falou aqui, autos do orto, vistas do orto, né? Anunciaram aí com vocês, então vocês não vão falar. Vamos falar, por que não? Pelo contrário, até por ter sido anunciante, ser anunciante do programa, temos um compromisso com a transparência aqui. Não vamos proteger quem quer que seja, não. Até por ter sido anunciante, repito, nós temos o compromisso de esclarecer, abrir espaço para as duas partes darem as suas visões e, quem sabe, aí chegar num resultado melhor para todo mundo. Acho que esse é o grande papel que a gente vai desempenhar aqui nessa história. Nesse caso, também vai ser assim.